Agora a gente começa a trazer um pouquinho da nossa triste realidade. Diversas vezes fizemos uma cobrança, um pedido à Secretaria Municipal de Obras para que preparassem as vias para o período do inverno. Infelizmente, esse serviço de preparação das ruas, de compactação das ruas que não são pavimentadas, limpezas de bueiros, limpezas de dutos, de garapés, infelizmente na sua grande maioria não aconteceu. E as consequências você passa a ver a partir de agora. A pedido de moradores aqui da Estrada da Madenorte, a gente veio fazer uma visita aqui e acompanhar a situação que eles se encontram nesse período de chuva. Uma falta de algo plano aqui na rua, a gente vê que está igual o mingau, por conta, é claro, como eu falei no começo da semana, por conta da natureza. Se prevenção estivesse acontecendo para o período de chuva, claro que isso aqui não estaria acontecendo. E o que esses moradores fazem é um pedido de ajuda de ser morador aqui da Cidade de Deus? Sim, sim, sim. Há quanto tempo está assim a estrada? Cara, desde quando começou agora o inverno, agora a estrada ficou feia desse jeito. A gente, né, somos cidadão, a gente vota, né, nossos prefeitos e a gente pede, já fomos atrás da colaboração deles para eles virem e ajudar a gente aqui a jogar uma terra, né. Só que eles só passaram a máquina aí um dia aí que deu um solzinho, mas aí veio a chuva e ficou aí o lamaçado de novo aí. As crianças não podem nem vir estudar mais, entendeu, por causa dessa calamidade dessa rua como está aí. As pessoas não é porco, as pessoas não passam de caminhão, estragam com o resto aí, olha, ninguém pode nem vir estudar. Olha, meus filhos não vieram nem estudar hoje de manhã porque a gente não vai enfrentar com eles aí nessa lama aí. Vem tudo banhado, tudo limpinho e meter ou afogar o pé numa vala dessa, né. É doido, não é, mano. Condição da gente ficar vindo, olha, como é meu marido aí, né. Me diz uma coisa, o que é que vocês estão mais precisando hoje aqui nessa rua da estrada do Madenorte, você como morador daqui? Olha, eu espero que a proveitura venha jogar uma terra pra nós aqui. Não só jogar aqui, só jogar e não faço nada. Só que, mano, muito descarte público praticamente aqui, jogo tudo que não presta aqui nessa estrada. Nós moro aí dentro, aí só falo que mora bandido. Essa estrada tá inafregável. Mano, só vem e pedir voto, de lá esquece da gente. Só que aí vem, abraça a gente, com uma mão, mas estão com as duas. E nós estamos precisando de uma terrazinha básica, não só jogar terra, fazer o serviço certo. Dá uma planeada, né. Isso, uma planeada certa, mas só faz jogar aí, então fica com isso daí, modo que nós somos pocos, nós não somos pocos, mano. Tá muito feio, não temos mais condições de trafegar nessa área aqui, né, que é conhecido popularmente, todo mundo sabe como estrada do Madenorte. Não pode esquecer que lá dentro, nesse lugar que é um condomínio, que hoje é conhecido popularmente por toda a população, como cidade de Deus, mora um povo lá, que são eleitores, tá, e precisa que os administradores da nossa cidade vejam, olhem pra cá com mais carinho. Pra eleitores que toda eleição vota nos administradores que hoje governam a nossa cidade. Secretário de Obras Mário Valle, estrada na Madenorte, o que o senhor tem a dizer pro povo que reside nesse perímetro? É, mais ou menos uns oito dias atrás, nós tivemos vários dias de sol, foi feito um serviço com patróleo, carregadeira, reto-escavadeira, fizemos drenagem, por fim foi feito um corte raso na via, né, que possibilitou o acesso. Muitos moradores estiveram lá conosco, né, agradeceram o serviço, mas o serviço foi feito e naquele dia ficou muito bom. Então, infelizmente a chuva veio muito forte, ali também, se o senhor observar, tem um fluxo muito grande de tratorzinho jogando moinha, naqueles terrenos lá que ficam áreas abertas lá, então essa movimentação de peso em cima da via, mais a chuva, mais tudo isso aí, consequentemente vai deteriorar a via. É isso que eu sempre venho dizendo, uma falta de esgoto, uma falta de drenagem da água, isso daí faz toda a diferença quando se tem, né? Esse perímetro da estrada aqui, ele não tem esgoto e nem drenagem? Isso, é porque ali, por exemplo, sempre foi uma estrada, ali nunca foi uma área realmente povoada, né, então tem um projeto bonito vindo aí, né, que é lá na antiga Madenorte, e nós temos que cuidar o quê? Das laterais da estrada. Só que nem todo mundo se preocupa com isso, se o senhor passar lá, tem monte de moinha, tem monte de entulho, tem monte de madeira queimada. Lixo, vi lixo lá também. Lixo, tem tudo quanto é coisa, e a coleta lá, ela existe. Aqui na passagem da Madenorte a gente consegue ver aqui Urubus por conta desse lixão aqui que se encontra na lateral da pista, que deveria ser pista. Bairro do Jardim Tropical, município de Breves, Ilha do Marajó. Infelizmente, moradores têm que passar por isso aqui, ó, por esse lamaçal, e tem aí o seu ir e vir comprometido. A única coisa que eles pedem para o órgão competente é que venha pelo menos amenizar a situação para que eles possam ter um trafegar de forma digna aqui para as suas residências, aqui nesse perímetro no município de Breves. Prevenir é melhor do que remediar. Se tivesse prevenido no verão, não estaria dessa forma aqui. Aqui é Rodrigo Souza para Marajó TV. Tá certo, Rodrigo, a gente concorda, é necessário fazer um trabalho, a gente espera que essa chegada do secretário, retorno dele, na verdade, para a Secretaria de Obras, que é o Mário Vale, possa fazer esse trabalho de prevenção, se antecipar a isso, que é uma demanda da população. A gente tem aí no Jardim Tropical, inclusive estava conversando agora há pouco com alguns telespectadores, questionando justamente a situação da ponte da Tancredo Neves. Uma obra que era para ser rápida, um valor milionário, passa de um milhão de reais ali, e que acabou, ainda se arrasta essa obra, sem a sua conclusão, e as pessoas têm que usar outros caminhos, outras vias, inclusive com uma ponte bastante íngreme, ali entre o bairro Santa Cruz e também o bairro Jardim Tropical. E o pessoal tem que ir ou pela José Rodrigues da Fonseca, que liga o Jardim Tropical com a Castanheira, ou tem que ir ali pela própria Estrada da Madenorte, o que dificulta ainda mais a vida das pessoas, porque deixa a situação das vias intrafegáveis, a população pagando um preço muito alto quanto a isso. Então a gente espera que a situação da ponte lá da Tancredo Neves seja resolvida, que essas vias possam ter, principalmente no verão, o seu devido cuidado. Nesse período de inverno é necessário trabalhar a limpeza dos bueiros, a limpeza das valas, é necessário a conscientização também da população para não jogar em túneis de forma inadequada, é necessário o empenho de todo mundo para que a gente evite transtornos para a nossa população, que a gente não quer. A gente espera que o Secretário de Obras possa, de fato, fazer esse trabalho, o que não aconteceu até o momento, que a gente deixa bem claro. Esse trabalho de prevenção, de fato, não aconteceu. Inclusive, vias que foram colocadas, os bueiros, já estão dando diversos prejuízos para os moradores do entorno. A gente tem um exemplo ali a Paz de Carvalho, próximo ali a Big Burg. Várias residências estão tendo os seus prejuízos por conta, inclusive, de um trabalho que era para resolver o problema, acabou gerando um outro transtorno para a população. A gente lamenta e espera, de fato, que a gente tenha a conclusão dessa situação.